Aô moçada, esse aqui é o meu maior sucesso, Bambu Lascado Jijijijinho, só em seus teclados, deixa o Bambu Lascar Essa é a dança do Bambu Lascado, a nova dança do Bambu Lascado Você chegou, o Bambu Lascou, não é quebrado do Bambu Lascado Essa é a dança do Bambu Lascado, a nova dança do Bambu Lascado Você chegou, o Bambu Lascou, não é quebrado do Bambu Lascado Forró, aqui hoje vai ser de lascar, chegou a multidão e já quer entrar O povo tá chegando pra dançar, a nova dança do Bambu Lascado Essa é a dança do Bambu Lascado, a nova dança do Bambu Lascado Você chegou, o Bambu Lascou, não é quebrado do Bambu Lascado Essa é a dança do Bambu Lascado, a nova dança do Bambu Lascado Você chegou, o Bambu Lascou, não é quebrado do Bambu Lascado Morena, chega aí e vem dançar, a dança do Bambu Lascado Loirinha, vem pra cá pra requebrar A nova dança do Bambu Lascado Essa é a dança do Bambu Lascado, a nova dança do Bambu Lascado Você chegou, o Bambu Lascou, não é quebrado do Bambu Lascado Essa é a dança do Bambu Lascado, a nova dança do Bambu Lascado Você chegou, o Bambu Lascou, não é quebrado do Bambu Lascado Essa é a dança do bambu lascado A nova dança do bambu lascado Você chegou, o bambu lascou Não é quebrado do bambu lascado O forró aqui hoje vai ser de lascar Chegou a multidão e já quer entrar O povo tá chegando pra dançar A nova dança do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado A nova dança do bambu lascado Você chegou, o bambu lascou Não é quebrado do bambu lascado Morena chega aí e vem dançar A dança do bambu lascado Lourinha vem pra cá pra requebrar A nova dança do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado A nova dança do bambu lascado Você chegou, o bambu lascou Não é quebrado do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado A nova dança do bambu lascado Você chegou, o bambu lascou Não é quebrado do bambu lascado Aí é que lascou mesmo, hein? E aí é quebrado do bambu lascado E aí é quebrado do bambu lascado